Oi gente, tudo bem? No Domingão da Collab de hoje, vamos fazer uma maquiagem pro dia dos namorados. Bom, eu resolvi pegar uma make que eu fiz lá em 2016, quando eu tava começando a fazer maquiagem. Eu vou deixar a foto aqui, já vou avisando, não vale rir, era o meu começo, eu não sabia nada, e essa foi a minha maquiagem. Eu saí pra comer com ela, e agora eu mostrei pro Bruno, ele falou meu, olha o que você fazia. E realmente, eu tava aprendendo, e eu achei que eu tava abafando, e eu resolvi fazer aqui de novo, reproduzir essa make, reproduzir aqui o cabelo, o cabelo continua ruim, que eu não aprendi, os anos se passaram e eu não aprendi a fazer cachos direito, mas o foco do vídeo não é esse, é a maquiagem. Vou preparar então um olhinho, uma pele, que não tinha pele, né? Era só uma base ali em cima, eu não lembro qual base era, eu acho que era ou uma da Mary Kay ou uma da Vult, mas completamente errada, né? Deu pra ver que tava bem mais clara, e aí eu vou fazer então aqui a minha preparação de pele com vocês, e um olho rosa com delineado gatinho. Tô começando com a hidratação, tô usando o Blank Glow Eyes. Sim, ele é só pros olhos, mas eu vou usar ele no rosto inteiro, porque ele deixa um glow bem bonito, e nossa, hoje eu tô precisando aqui, eu acordei com muita olheira, eu dormi bastante, dormi bem, mas sei lá o que aconteceu, acordei com muita olheira, toma cuidado aqui, que eu fiz a boca ontem. Esse vídeo só sai em junho, mas eu tô no final de maio gravando, gente. Ai, eu queria aproveitar minha trancinha, porque eu achei romântica, e aí eu resolvi gravar, tá? Mas enfim, tô tomando cuidado, eu vou ver se até o final do vídeo vai tá tudo ok aqui com a boca, pra eu aplicar o batom, mas enfim, isso nós vamos vendo no decorrer do vídeo. Agora eu já vou direto pro corretivo, eu tô pegando esse aqui da RK, o meu é na cor 20, e eu vou começar com ele, porque como eu disse, eu acho que eu tô com uma olheira acentuada, então vem o corretivo, depois vem a base em cima, e se eu achar necessário, eu volto com o corretivo, mas eu acho que não vai precisar não. Normalmente eu não faço assim, eu faço primeiro a base, né, mas hoje eu acho que vai ficar legal assim, e vou vim com a espondinha, que ela tá quase seca, também acho bem legal esse efeito da espondinha, ela não suga tanto, né, como se ela estivesse seca, ai meu Deus, esqueci que eu não posso passar aqui, e ela não fica tão, não sei, não sei explicar, eu tô gostando de usar assim nesse efeito, eu acho que ela concentra mais o produto, pode ser só coisas da minha cabeça, mas estou gostando de usar assim. A base que eu escolhi hoje é essa aqui da Drid, eu acho que eles mudaram a embalagem, nada mais é nessa embalagem, mas a minha é dessa antiga, é a Matte, eu gosto bastante, e como eu tô ainda um pouco bronzeada, essa cor dá certinho, que é a cor 3, eu esqueci de pegar o meu, a minha blindagem, o meu óleozinho, mas normalmente eu passaria junto com uma blindagem, tá, apesar de que essa aqui ela tem uma boa duração sozinha. Aê, pele bem coberta, e agora a gente vai dar uma cor nessa pele, eu acho que a Gabrielle de lá de 2016 não sabia que precisava passar um blush, um contorno, um iluminador, pra dar um aspecto saudável na pele, né, porque deu pra ver claramente que só tinha a base aplicada naquela foto. E eu escolhi usar essa paletinha da Marissa Ad, vou usar esse rosa aqui de blush, e cadê? Esse aqui é o meu contorno, e acho que eu vou passar um pouquinho desse iluminador. Eu já falei pra vocês que eu adoro essa paleta, né, mas ela é muito pigmentada, tem que ir com bastante calma pra você não perder a mão, tem que bater assim pra tirar o excesso, dar uma esfumadinha, mas eu acho que ela fica bem bonita, ó, e o blush já tem um glowzinho, eu gosto bastante deles. Vou vim com meu contorno aqui na entradinha da raiz pra não ficar feio, mas eu vou baixar a minha franja, tá, então não faz tanta diferença. Contorninho na lateral do rosto, que eu gosto bastante, e desço aqui com o restinho que tem no pincel e a mandíbula, e com o restinho do restinho do restinho, venho aqui, ó, no nariz, só pra dar uma sombrinha mesmo, tá? Não é pra fazer nada demais. Venho com o iluminador aqui na pontinha do meu nariz, no corpinho, e passei um pouco nas laterais. Eu tô achando que eu vou voltar um pouco com o corretivo aqui, que não cubri o suficiente, e ó como deu uma marcadinha, achei diferente, acho que é por conta do corretivo, porque ele é mais hidratante, né, que a base não costuma acumular assim não, que ela é bem mate. Vou passar mais um pouquinho de corretivo aqui, pra disfarçar melhor essa olheira, e venho com pó na sequência. O pó eu tô usando o da boca rosa, com a esponjinha, do jeito que eu sempre faço, tô usando bem de leve ao redor da boca, né, por conta do procedimento. Mas, gente, eu gosto muito de pó, mesmo com a base mate, vocês já sabem, e hoje eu não vou deixar ele aqui fazendo o baking, porque essa base já é mate, eu só vou terminar de passar, e já vou vir na sequência com um pincelzinho, tirando os excessos, espalhando bem esse pó. A sobrancelha era algo que eu não mexia, eu só tirava bem fino, inclusive, mas ela era bem sem forma, eu não ia nem numa profissional, nem nada, e eu não passava nada, né, tipo, não existia sobrancelha pra mim, era só aquilo lá, e tá certo. E eu tô usando o lapisinho da Visela pra dar uma preenchida, hoje eu tenho o micro, vocês sabem, né, e aqui nesse cantinho eu tenho uma falhazinha, por isso eu sempre preencho, pra deixar ela mais uniforme, esse lado ele é bem já certinho, ai, caiu a ponta da minha lapiseira, e o outro lado ele precisa desse retoque. Enfim, vai ser isso, eu vou fazer um olho, que eu já mostrei qual era a proposta, rosa com delineado, e volto pra fazer o outro com vocês. Temos a versão 2023 do olho rosa, com delineado gatinho, na outra maquiagem eu não faço a menor ideia de qual foi a sombra que eu utilizei, e o comecinho ele só parecia ser mais claro, e eu resolvi colocar um pouquinho de brilho, que é o que eu uso mais hoje em dia, poderia ter feito toda mate? Poderia, mas eu quis mudar porque eu quis mudar 2023, e eu passei o lápis preto na linha d'água, apesar de eu não gostar, mas como eu já tinha mudado uma característica da maquiagem, eu não ia mudar outra. E aí eu usei duas paletas, eu usei a Nine Shades da Mari Saad pra fazer o rosa, e eu não usei lápis, tá gente? Eu nem sei se eu ainda tenho lápis preto, porque eu não uso. E eu usei essa sombra preta, porque ela é bem preta, pra fazer aqui dentro da linha d'água, e pra não ficar tão forte o rosa, eu vim com a Special Day na minha corzinha coringa, que é essa daqui, e é com ela que a gente vai começar. Deixa eu achar só o pincel que eu usei, usei um pincel assim mais gordinho de esfumar, e eu apliquei essa sombra, essa aqui ó, em toda a minha pálpebra, toda a pálpebra, e subi aqui esfumando um pouquinho, sem muitos segredos. Eu podia deixar ela assim, com esse tom mais clarinho aqui, só que aí eu achei que ficou meio diferente, sabe? Porque era mais branquinho a outra. Ah, eu acho que eu sei qual paleta eu usei, que agora eu tô tentando pensar na construção das cores, eu tinha uma paleta da Vult, um quinteto da Vult, que tinha rosa e tinha branco, então muito provavelmente foi com esse quinteto que eu fiz a maquiagem. E aí, como vocês estão vendo, eu tô esfumando bem grosseiramente, porque a gente vai vir com a outra sombra por cima, eu só quero fazer uma basezinha mesmo. Esqueci de iluminar, eu usei esse tom aqui pra fazer abaixo aqui da minha sobrancelha. Ele é bem amanteigadinho, mas dá um glowzinho bem bonito. Agora vamos pra sombra rosa, eu peguei esse pincel de esfumar mais fofo, não sei se dá pra ver aí, mas ele é mais aberto do que o outro, vou pegar a sombra rosa, vou tirar o excesso dela, e eu vou aplicar aqui no final e subir nesse côncavo. Com os movimentos circulares, que eu acho mais fácil pra esfumar sem invadir muito essa parte aqui, sabe? Então, esfumando agora com toda a calma do universo. Com o pincel menorzinho, eu venho no rosa, e aí eu vou concentrar aqui nesse finalzinho, no cantinho, até quase chegar num terço do meu olho. Eu tô fazendo com batidinhas pra ficar no lugar. E aí eu volto com o outro pincel, esfumando tudo isso. Com esse mesmo pincel fininho, eu vou fazer aqui, ó, a parte de baixo. Eu não fiz muito grossa, porque naquela outra foto, né, do outro ano, não estava tão grosso. E sei lá, eu achei que ficou bom assim. Agora eu volto com aquele primeiro pincel que a gente aplicou essa sombra mais pêssegozinha e vou esfumar na borda desse rosa pra tirar um pouco da intensidade dele. O brilho eu vou aplicar com o dedo e é esse aqui, ó, da Shiglam. É um gel. E assim, gente, tá meio difícil porque ele secou e ele tá duro. Então eu pus um pouquinho aqui na tampa e aí eu tô apertando aqui, assim, esquentando ele, mas ainda assim vem um pedação. E aí eu tô espalhando, gente, na fé de Deus, que tá um pouco difícil e eu tô com medo de tirar o que tá embaixo. Eu já usei diluidor nesse gel pra ver se ele voltava a textura, mas não volta. E eu não quero jogar ele fora, então eu vou tentar usar dessa forma. Com a caneta delineadora eu vou puxar aqui um delineado gatinho. Eu peguei a da Cave de hoje e aí vou preencher, não tem segredo aqui não. Agora eu vou passar com o pincel bem fininho, a sombrinha aqui, ó, na linha d'água. Eu vou bem com calma e como eu tô com lente, eu tento não mexer muito, senão pigmenta toda a minha lente. Pros cílios eu vou fazer uma combinação de três máscaras. Eu vou começar com essa aqui, a Turbo 7.0 da Eudora. Depois eu vou vir com essa aqui, Bye Bye Panda da Boscario. E vou finalizar com a máscara da Fran. E esse lado aqui eu ainda não passei, a parte de baixo, que eu tava esperando secar bem. E eu vou passar uma camadinha bem fininha, acho que da 7.0 mesmo, na parte de baixo. E eu resolvi fazer esse combo porque, ó, se eu passo uma só, como o delineado tá grosso, não vai aparecer. E eu acho que aqui já apareceu um pouco mais. Comenta aqui se você vê diferença, tipo, de um lado só com uma e do outro lado com as três. Eu consigo ver bem essa diferença. Muito provavelmente eu colocaria um cílios postiço aqui hoje em dia. Mas, ai, eu não tô afim não. Na make original eu não tinha, não vou colocar. Mas a minha opinião sincera é que quando a gente tem um delineado, principalmente mais grosso assim, se não põe cílios não aparece. Então eu tentei essa misturinha das três pra ficar mais bonito. Eu dei risada aqui já sozinha. Eu quis deixar a trança pra ficar um ar mais romântico pra maquiagem, mas eu esqueci completamente o quanto o lápis aqui embaixo, né, a linha d'água escura pesa a sua maquiagem, tira esse ar de romântico. Ela tá bonita, tudo, mas não tem nada a ver, né, com a trancinha. Enfim, tentei, falhei, mas, no fim, eu acho que a maquiagem ficou boa. Vamos finalizar agora com o batom. E esse foi o resultado da minha maquiagem, que eu mirei no romântico e deu meio errado, mas eu confesso que eu gostei no final. Eu não sei se o batom tá na mesma cor, eu tô olhando aqui no espelho, tá um outro tom de rosa. Eu vou escrever aqui na hora da edição se tá igual ou se tá diferente. De qualquer forma, eu gostei, eu achei que ficou bem bonita. A minha make atualizada de 2016 ficou pra trás, prefiro essa versão de 2023. Não usaria esse batom, porque eu acho que ele é muito forte pra mim, eu não sei se eu consigo segurar essa intensidade, mas a maquiagem em si eu super usaria, tirando o pretinho dos olhos. Comenta aqui o que você achou e vamos ver quais são as sugestões das meninas. O link tá aqui embaixo, não esquece de passar lá e deixar um like também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!